O Papa Francisco pediu no início de sua visita a Bangladesh nesta quinta-feira que medidas decisivas sejam tomadas pela comunidade internacional em relação à crise dos refugiados rohingyas. Foi no país vizinho que mais de 600 mil membros dessa minoria muçulmana encontraram abrigo, fugindo da violência em seu estado nativo de Raqqí, em Mianmar. É imperativo que a comunidade internacional tome medidas decisivas para essa grave crise, não apenas trabalhando para resolver as questões políticas que levaram ao deslocamento em massa desse povo, como também oferecendo assistência material imediata a Bangladesh em seu esforço de responder eficientemente às urgentes necessidades humanas. O Papa elogiou Bangladesh por acolher os refugiados que atravessaram a fronteira, Com 160 milhões de habitantes, o país é um dos mais pobres do mundo e um dos mais expostos à mudança climática. Primeiro Papa a ir a Bangladesh em 31 anos, desde a visita de João Paulo II, em 1986, Francisco passará três dias no país de maioria muçulmana. Na sexta-feira, o pontífice vai conduzir uma missa em Dhaka, na qual são esperadas mais de 100 mil pessoas. Obrigado.